A Cupastone é uma empresa que pertence ao grupo Cupa e foi criada com o intuito de comercializar todos os produtos em pedra natural que são extraídos das pedreiras próprias da Cupa espalhadas pelo mundo. Cá em Portugal temos armazéns no Norte, na zona do Porto, em Alfena, temos em Agba, na zona centro, e faltava-nos precisamente um armazém na zona sul. Portanto, quem pode comprar serão precisamente os marmoristas, os construtores, os instaladores e até os clientes particulares. Será vocacionado para toda a gente. Enquanto outras empresas estão com incerteza se podem continuar ou não com a atividade, nós estamos a abrir um armazém novo. Portanto, isso demonstra precisamente a nossa capacidade e a nossa vontade de crescer, e a crescer muito.